Vem lutar, seus vagabundo. Vem aqui, safado, cachorro. Vem aqui, caralho. Vagabundo, caralho, safado. Vem aqui, feiticeiro do cara. Covarde, você é covarde. Você é covarde. Escondando atrás da magia. Que pior que eu tenho aqui. Mal de galinha. Cadê as comidas? Comida da vida. Cadê? Cadê um lá? Lá. Tô cheio de vida. Cadê os vagabundo? Safado. Vem, vem. Parece que eu desisto fácil. Vem, safado. Caralho. Vem aqui. Vem, porra. Morre. Desgraça. Vamos entrar no objetivo.